o maior desconto já dado pelo alex vargas dentro do fórmula negócio online tá nessa black friday então fica comigo até o final do vídeo vou te mostrar quais são os meus bônus caso você compre o fórmula negócio online do meu link de afiliado e também te falar que qual é o preço real está agora na essa black friday vai ter do dia 25 de novembro até o dia 6 de dezembro para poder aproveitar essa oportunidade nunca antes feita pela alex vargas dentro do curso fórmula negócio online para quem não sabe o fórmula negócio online é o treinamento te ensina tudo sobre o marketing digital desde o zero até profissional tá você vai aprender e tá criando o blog vai tá aprendendo a criar lista de e-mail capturar leads está escrever e mail marketing fazer cópia de textos persuasivos os vídeos persuasivos vai aprender youtube vai aprender instagram todas as ferramentas de marketing digital alex vargas aborda lá nesse treinamento tá é o treinamento mais completo que existe na atualidade de marketing digital sem dúvida para quem não conhece ainda o treinamento custa 497 reais e 500 reais é três reais a menos aí só e nessa black friday você vai estar conseguindo comprar o treinamento é só nesses dias entre o dia 25 de novembro até o dia 6 de dezembro por 297 reais um desconto que nunca deu antes e quem for aproveitar esse desconto comprar aí do meu do meu link de afiliado dando um bônus aí bem especial que vai te ajudar demais a tá alguns bônus não vai ser um bom só tá te ajudando demais já tá tendo seus resultados aí beleza então se inscreve no canal aí vamos lá tô aqui dentro do treinamento né do alex vargas aqui na área de membros né tudo organizadinho aqui o treinamento em si são 18 módulos tá aí dele você tem alguns bons e tem um bônus bônus módulo de cópia expert para você aprender a fazer aí as vendas persuasivas tá cópia expert o bônus como anunciar no google da esta ele acabou de adicionar um bônus completo de como fazer isso aqui como anunciar no facebook da essa ele ensina também como bônus tá anunciar remarketing no facebook da este que é remarketing é mais que quando você anuncia para pessoa e o anúncio passa para ela ela cai na parte de venda olha não compra tá aí depois você pode achar essa pessoa que não comprou e anunciar de novo como preço promocional vai estar vendendo ou com alguma proposta melhor ainda para estar vendendo para essa pessoa tá se ela caiu na parte de venda que se interessou então ensinei passo a passo como é que você faz isso aqui tá a ferramenta de fluxo a estratégia de fluxograma tá e gravações da ao vivo ele mostra várias coisas legais aqui nesses bons aqui tá tem download ferramentas então é o treinamento mais completo sem dúvidas tá querendo ou não para mim chegar até aqui na página para ter o meu canal autoridade também tá fazendo os resultados aqui eu uso a estratégia do fórmula negócio online em conjunto com a minha estratégia de canais de nicho review porque porque eu capturo leads eu mando campanha de e-mail marketing tá e quando eu não tô vendendo do jeito eu tô vendendo de outro por conta disso aí eu vou mostrar para vocês o que que eu andar de bom para você caso você compra o treinamento da minha indicação tá eu vou tá te dando aí de bônus um módulo que tem no meu treinamento que muitas pessoas dizem que só esse moto valeria o preço que eu cobre no meu treinamento tá e comentários na aula que eu vou dar aqui ó excelente ele velho só essa aula vale 200 reais essa aula foi de edar em total parabéns de uma muito foda é essa aqui só essa aula valeu por curso todo cara é parabéns ele velho a galera gosta muito dessa aula aqui porque é uma aula que eu pego do zero um vídeo review de um produto super concorrido e faço o s o dele para ficar perfeito para aparecer na primeira parte realmente ele fica na primeira página tá eu até fiz venda com essa aula aqui então é uma aula bem legal além dessa aula você ainda vai ter dão hoje da ferramenta que eu uso ainda mas um treinamento com área de membros login sem completa de sete modos onde eu falo sobre como trabalhar no YouTube também seus primeiros passos você tá trabalhando com o YouTube tá esse treinamento treinamento não é o treinamento ranqueamento de vídeo do YouTube pôr do gato mas é um treinamento bem legal que vai te ajudar a aprender muita coisa legal sobre o YouTube e junto com esse treinamento eu vou estar colocando a aula aqui do ranqueamento extremo que eu acabei de falar aqui beleza outro bônus que eu vou dar para você é te dar uma ajuda aí no WhatsApp tá você vai começar quando você tiver só você vai me chamar no meu WhatsApp particular aqui eu vou estar te ajudando também na sua jornada no marketing digital beleza e como que você faz para você conseguir receber esses bônus do fórum negócio online de mim primeira coisa você vai ter que comprar o treinamento do link tá embaixo do vídeo tá não pode ser de outro link vai ter que clicar lá fazer sua compra você vai receber o acesso ao treinamento é importante você sabe que não vai ser automático tá o treinamento do Alex vai você vai receber automaticamente comprou beleza recebeu lá no seu e-mail clicou acessuou a área de membros já tá dentro já tá estudando tá então você recebeu meus bônus você vai ter que tirar uma foto um print ou alguma alguma informação né ou copiar o código da transação me mandar no meu WhatsApp também tá embaixo desse vídeo tá vai ter um link para o WhatsApp e o número meu também vai me mandar para o livro comprei o fórum negócio online da sua indicação aí eu vou tá preparando para você o bônus para te mandar e você já vai ter meu WhatsApp para estar comunicando comigo ainda só as dúvidas aí para me te dar o suporte que eu tô te prometendo tá bom então você precisa me mandar o código da transação vou tá confirmando se realmente você comprou na minha indicação beleza comprou aí eu vou tá te dando essa aula e essas essas ferramentas aqui que eu utilizei nessa aula especial do meu treinamento para tá te ajudando a saber trabalhar com o YouTube também fazer ranqueamento de vídeos review beleza então esse vídeo era esse espero que você aproveite nunca antes de treinamento chegou a 297 é uma ótima oportunidade para quem quer trabalhar como um profissional no Marcos qualquer dúvida é só perguntar no WhatsApp mas valeu galera e até a próxima